E aí gente, eu venho aqui falar pra vocês que esse vídeo aí não deu pra eu fazer a introdução Mas no caso foi meio que uma disputa de banners No caso do banner, todo mundo sabe o que é banner Entre eu e o Nicholas, o canal dele vai estar aí na descrição mesmo Passa lá, se inscreve E deixem aí nos comentários qual banner vocês acham que ficou mais da hora E eu vou estar sorteando o banner do vídeo Então fiquem aí com o vídeo e tamo junto E aí E aí E aí E aí e aí e aí Guadei meus segredos, repeti meus erros, mas ainda estou aqui Perdi a plantela, me sento tão som, tão som Sem você aqui Doezinho do 085, sentou no sofá e fumou, sim, gol Gramas e grana voltou pro copo, cheio de lama Andando mais congelado do que os gringos Enquanto meu gato mia na porta do estúdio Eu torro um mic, um telescópio, um tarugo, um charuto E pra esses bosta que fala que meu flow não é sujo Eu digo eu nunca fude, eu vi opinião de surdo Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais Meu dinho, meu dinheiro, te quero demais Eu nasci na guerra dos meus pais, agora que eu tô velho eu só tô querendo paz Acordo o bolo ruim e conto os lucros Dividindo a peça com meus putos Se for pra fazer corre, eu só faço justo E se não vale o meu dinheiro, eu nem te escuto Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escreva minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Faz mais um copo de whisky pra eu me intoxicar Você iria intoxicar Pra mim tanto faz com tanto que a onda Bato junto com a lombra Na minha cabeça Eu juro que eu vou me alombra Não importa o que aconteça Que nada aconteça a nós Deus me proteja Eu vou espantar até que eles desapareçam Lealdade acima de tudo Só que as vezes eu vejo as galinhas e dá vontade de pular o muro Eu juro que eu sou inseguro A cruz que eu carrego no meu peito eu parcelhei e pago em juros Eu não sei se meu som tem futuro Ou se o futuro o som que eu lançar vai bombar Então bolo mais uma bomba pra me tombar Se eu não tiver que encarar essas fitas eu deixo pra lá Vou me afogar na minha vaidade Já que não é tarde Eu sei que um dia esse momento vai acabar Mas vou em paz sabendo que eu fiz o meu papel E tropeitando o papel que eu comecei a acreditar No pão do pé, na minha mentira ou na minha verdade A cada dia fica mais difícil diferenciar E vou deixando a minha insanidade A minha insanidade forma um complô pra me assassinar Enquanto eu escrevo a minha história Eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Escrevo a minha história, eu acho uma saída A cada nova nota, uma recaída Sem você aqui A cada nova nota, uma caída E, em minha mente A cada nova nota, uma caída A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL